E aí pessoal, vamos visitar mais um vídeo de montagem da peça aqui como boxe E nesse vídeo eu vou mostrar a montagem da boxe solteira, tá? Então eu mudei a bancada de lugar, né? Aqui não é o lugar da bancada, certo? Porque aqui é o local que eu corto de madeira E eu mudei esse local aqui pra mim e tá mostrando não só a montagem, como os cortes da madeira também Tá? Mostrando o corte da madeira da boxe, tá bom? Então já deixa o seu joinha aí, seu like Se inscreve aí quem não for inscrito Comenta se você gostou, tá bom? E compartilha o vídeo Bora lá! Então aqui ó, já tô com as madeiras de 5,5 por 2 Tá? Eu vou cortar elas com 1,88 por que é o comprimento da boxe 1,88 Primeiro, antes de você cortar a madeira na medida Você já corta os bicos primeiro, certo? Ó Agora que eu vou cortar a madeira, certo? Aí você corta na medida agora Depois de ter cortado os 1,88, você vai dividir o meio, certo? 1,88 por dividido pra 2, 94 Certo? 94 por dividido pra 2, 47 No caso são 5 madeiras que vão ser grampeadas na lateral Essa boxe que eu monto de altura tem 25 Então você junta as duas madeiras, coloca 25 no final E vê quanto sobrou 21 Aí pode cortar as madeirinhas tudo por 21, tá? Então bora lá Aí a minha bancada que eu corto as madeiras, certo? Ela tem esse Lzinho em madeira E tem esse sargento pequeno Aí a minha bancada como é Você retirou a madeira, você corta ela Na medida que você quer Aí ó Prende ela, tá? Deixa ela presa Desse jeito Vem com a eleninha de madeira Ó Muito fácil E fregue ele Deixa ele preso aqui, ó Aperta Deixe pra não soltar Aí depois solta a serra E aí você pode tá cortando todo o material, tá? Tchau 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 Lembrando pessoal que essa box Toda box Tanto de casal como de solteiro Como de 79, 69 Ela é só montada tudo com madeira de 10 Certo? Tudo com madeira de 10 Não com 5 Porque tem muitas Pessoas que montam com 5 Então não dá muita resistência, certo? Com 10 Ela já divide o meio pra Tanto essa como a travessa de 10 Deixa o seu joinha Comenta se você estiver gostando do vídeo Gostou do vídeo Tá? Se inscreva aí se não for inscrito Pra ajudar a gente aí Então aqui uma de 5 com uma de 10 Tem que adiar uma na outra Tá? São 4 madeiras desse jeito Pra cada box Grapeu aqui a da ponta Vem a do meio Grapeu a do meio De 10, certo? Grapeu a outra no risco de 47 Mesma coisa No risco de 47 É muito usado Aí vem com a outra montada Com a L montada De 5 e de 10 Grapeu aqui Muito fácil A montagem dessas box Tá? É por isso que eu vou se inscrever Pra não perder nenhum vídeo E tá aprendendo aí com a gente E aí Tchau E aí E aí Música Então, depois que você limpiu a colateral, a box clé é de 88. Então, ó, muito fácil. Você vai colocar 88 na madeira da lateral, certo? Aí sobrou 82,5. Aí você vai colocar novamente 82,5 e vê quanto sobrou. 77, tá? 77,3. Aí você vai cortar as madeirinhas tudo por 77, tá bom? Tudo por 77. No caso são 8 madeiras por 77. São 2 pra cá, que encaixam aqui. 2 que encaixam lá do outro lado. E 4, que vai um aqui, um aqui, um aqui e a outra vai baixo, tá? Então, acompanha o vídeo, tá? Vou pegar isso aí. Então, olha aqui, ó. Eu cortei as madeirinhas ali dentro, certo? Fiz uns pedacinhos pequenos. Então, aqui você solta. Solta. E corta a medida que você quer. Olha isso. 77. Bom, primeiro a máquina vem aqui, ó. Novamente, deixa ela presa. Já corta tudo de uma vez. E corta tudo de uma vez. Aí, 77, você vai dividir 1,5, tá? Vai dividir 1,5. 38,5. Dividir com 38,5. Um risco só. Aqui eu coloco só uma madeira. Se você quiser colocar duas também, pode ser, tá? Não tem problema. Mais um pouquinho de 21, certo? Aí, ó. Mais um pouquinho de 21, certo? Então, você vai vir o que é o risco certinho. Vai ficar assim, vai as duas madilhas. Depois que você grampeou, aí você começa a montar. Tchau. 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 É isso aí, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aí se não for inscrito, deixe seu comentário se você gostou, tá bom? Espero ter te ajudado e me ajudar aí com o seu live e sua inscrição aí no canal, valeu!